Fala galera, Fábio Fosquete do blog Mundo Outdoor, o objetivo aqui é apenas apresentar para vocês aí o meu kit básico de rapel, eu já pratiquei rapel algum tempo atrás e depois eu conheci o pessoal da Liga Rapel, do canal Liga Rapel, o Gabriel Finelli, Beth, Sandro, eu resolvi voltar a ter o rapel como um esporte mesmo, então a gente vai fazer o trek, vai fazer o camping selvagem ou o camping até mesmo numa área apropriada e vamos ter aí o rapel como mais uma atividade esportiva, o básico seria um freio 8, um mosquetão pera, um mosquetão menor, que eu utilizo junto com essa fita em anel para fazer ali a minha segurança quando estou lá em cima ainda, antes de descer a via e uma cadeirinha, essa é uma Black Diamond, momento, acabei de adquirir, então assim, produto pessoal, a gente fala assim, coisa boa se só chora uma vez, gaste bem, gaste uma vez, vai durar muitos anos, a minha cadeirinha anterior ao longo de várias mudanças aí acabou perdendo, procurei e não encontrei. aqui, e aqui eu tenho essa luva de couro, luva de altura da marca Petzels, uma luva muito boa, minha esposa eu comprei para ela, que é bombeira, então ela hoje pratica o rapel mais do que eu, que ela pratica profissionalmente ao longo do seu trabalho, eu adquiri essa luva para ela, mas já pensando em voltar a praticar rapel e serve para nós dois. ela desceu recente um prédio de 30 andares e relatou que foi das poucas pessoas que não sentiu aquela sensação de queimar na mão, o pessoal que usava luva comum, aquelas luvas de vaqueta, luva de trabalho mesmo, que parece uma luva de pedreiro, acabou sofrendo um pouquinho aí, chegou a queimar a mão. essa aqui tem uma camada dupla de couro, e ela usou durante 9 meses do curso e ficou apaixonada, eu tenho plena convicção de que é muito boa, ainda não utilizei, então pessoal, estou aguardando o convite do Liga Rapel para poder estar estreando a cadeirinha e usando as luvas. Se vocês quiserem mais informações sobre rapel, o canal deles é especializado nisso, recomendo, que o pessoal tem boa informação, muita boa vontade, não só em postar as informações, eles também levam pessoas que assim como eu estão querendo praticar o esporte, eles armam as visas, eles tem as cordas, é tudo feito de maneira coletiva e com muita seriedade. Falta aqui o capacete, eu ainda não tenho um capacete específico de altura, mas eu utilizo emergencialmente o capacete de mountain bike, nas provas de corrida de aventura é o que a gente utiliza né, ninguém vai levar um capacete extra para isso não, não tem o mesmo critério de segurança, o objetivo é o outro, é mais ventilação né, mas eu acho que vai atender bem também, mais para frente aí é preciso de um capacete. A cadeirinha, não utilizei, então eu sei que pela marca, pelo modelo, pelo que eu li é muito boa, a cadeirinha de alta montanha, então ela tem essas fitas bem confortáveis, mosquetões mais largas né, algumas vezes utilizado eu tento fazer algum review, mas hoje eu não posso falar porque eu não conheço. os mosquetões, nada demais, o importante né, são essas roscas né, que a trava em sistema de rosca, já existe coisa mais moderna no mercado aí hoje, mas esses aqui ainda atendem, são de alumínio, são bem leves, eu tomei muito cuidado ao guardá-los, então você vê que o sinal da corda aqui tá novinho, tá tudo enrolado em filme plástico né, até a questão mesmo de cuidado, ó, você vê que o sinal da corda aqui é mínimo, ó, pratiquei aí 3, 4 vezes e fiz um pequeno curso, tá pessoal, faz parte da preparação, rapel né, técnicas reticais aí verticais é muito importante para atividade outdoor, valeu, um grande abraço.